Ao sustentar a luta contra o arrojo salarial pela liberdade e autonomia sindical, pelo direito de greve e pela estabilidade no emprego, o movimento sindical se coloca na vanguarda da luta pela democratização do nosso país. Eu era trabalhador da Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo, e presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e de Adel. A gente tinha a marca da greve de 80 e de 79, foram as duas grandes greves que nós vivemos, e nesta greve, manifestações de deputados eram contra o nosso movimento. Não era movimento, tinham raros deputados do nosso lado. Eu, no meu mandato, como presidente, realizei várias vigílias em defesa dos direitos do nosso povo. Nós passávamos a noite fazendo debates sobre graves problemas do Brasil. Foi ali que houve um encontro muito grande entre sindicalistas, gente do campo, lideranças sociais, movimentos populares, mas especificamente na questão que lidou com a terra e a cidade, nós decidimos fazer um pacto entre nós. Nós precisávamos reduzir a jornada de trabalho. Eles precisavam de reforma agrária. Bom, diante daquilo, os trabalhadores do campo foram para os sítios arrecadar assinatura para a reforma agrária e para as 40 horas semanais. E nós, na cidade, fomos arrecadar assinatura para as 40 horas semanais e para a reforma agrária. A gente vinha com dois, três, quatro ônibus, aí juntava a gente também de outros lugares, né, e fazia aqui uma manifestação, se reunia, tirava lideranças para ir nos gabinetes. Reforma agrária vem, reforma agrária vem, se não tem reforma agrária, o Brasil perde também. Houve um momento de muita frustração quando não aprovaram as 40 horas semanais e quando efetivamente não se fez a reforma agrária. Com o passar do tempo, nós percebemos que a Constituição mesmo, a gente tendo ficado chateado com essas duas não aprovações, nós avançamos muito. Então, quando a Constituição fala que é proibida intervenção no movimento sindical, para nós que sofremos intervenção, foi um alívio muito grande. Nós respiramos a tranquilidade de saber que podíamos lutar e não tinha sobre nós uma espada dizendo, olha, fique quietinho, senão eu vou intervir e botar a polícia ou o exército dele ou algum ministério do trabalho como interventor. A Constituição trouxe esse alívio democrático, foi a porta aberta para que nós respirássemos, de fato, a democracia. Mas a Constituição, ela é a nossa referência, nós só queremos mudá-la para melhorá-la.